Olá, o deputado Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aqui da Câmara. O deputado está no seu terceiro mandato, é agricultor familiar e autor de livros sobre o meio rural como Aposentadoria Rural, Habitação e Fumicultura. Na Câmara já exerceu a primeira vice-presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é com ele que nós conversamos nessa edição do programa. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Já vamos aproveitar a abertura e pedir ao senhor que nos fale das suas prioridades à frente da comissão que o senhor foi eleito. Importante comissão aí. Olha, Fernando, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de dizer que ser presidente de uma comissão aqui na Câmara é privilégio de poucos. Nós temos só 30 comissões para 513 parlamentares. E todo parlamentar tem o propósito de também mostrar trabalho e serviço dentro de uma área que ele se identifica mais. Eu sou muito identificado com a agricultura, mas também lá no Estado, quando fui deputado estadual, já fui presidente da Constituição e Justiça, da Economia, porque essas coisas estão todas interligadas. Eu fico olhando para os nossos colegas de profissão, agricultores, quem é que não precisa de uma máquina? E quem fabrica? A indústria. Quem comercializa? Bom, aí nós começamos a entrar nas cadeias produtivas. Então, a prioridade nossa dentro da Comissão de Indústria, Comércio e Serviço é a prioridade do Brasil, é a prioridade do governo. Nós precisamos reindustrializar o país. Se eu olho um pouco para os números dos últimos 20 ou 30 anos, o país ficou desindustrializado. Muitas indústrias fecharam. E talvez o exemplo mais clássico que nós tivemos foi na pandemia. Nós não tínhamos máscara, mas qual é o país que pode se dar o luxo de ficar refém de não ter máscara para proteger seus médicos, enfermeiros e a sua população? Então, acho que esse foi o grande aprendizado que nós tivemos e, portanto, agora que nós caminhamos no sentido de que nós temos que exportar menos matéria-prima e transformar essa matéria-prima em manufaturado, em um produto elaborado, agregando valor, essa é a nossa prioridade. E nossa comissão vai ser o laboratório para discutir os temas, os projetos e avançar no sentido de que o Brasil possa, a partir também desse setor na indústria, do comércio e serviços que estão interligados, gerar mais emprego, mais renda, mais tributos e mais desenvolvimento para o país. Perfeito. O senhor falou em reindustrialização, né, deputado? Eu já estava com essa pergunta meio engatilhada aqui. Além da reindustrialização, tem que se incentivar o setor de serviços, as pequenas empresas e isso a gente faz com crédito, com financiamento. Como é que o senhor está avaliando o atual nível da taxa de juros e no que a comissão pode trabalhar aí nesse sentido para ajudar esses setores? Olha, eu sempre dou o exemplo de que no ano passado o Brasil teve uma inflação de 5,9. A caderneta de poupança e o brasileiro é poupador. Eu me incluo nesse. Sobrou uns pila, como diz o Gaúcho, a gente põe na poupança. A poupança pagou 7. Mas e por que a taxa Selic, 13,75? Quer dizer, então, que o poupador não teria que receber os mesmos 13,75? Então, há um desequilíbrio. Ah, não podemos baixar a Selic porque vai dar inflação. Eu não estou vendo isso. Ah, porque vai quebrar o Banco dos Estados Unidos. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Ah, mas o Banco Suíço vai ter problema. Acho que nós temos que olhar um pouco para esse contexto todo. Se nós quisermos que o empresário financie, que ele construa prédio, que ele compre maquinário, que ele possa produzir, a taxa Selic é fundamental. Nós temos que ajustar isso, recuar um pouco. Eu, por exemplo, vou dar aqui o tema do Pronaf, do Programa Nacional da Agricultura Familiar. A agricultura quer comprar um trator. 6% de juros. Mas por que é 6%? Se uma vez já foi 2%. Porque a Selic está em 13%. Então, essas coisas estão conectadas. E acho que esse tema, inclusive, nós temos que dar uma trabalhada também na reforma tributária. Porque tem setor que paga muito imposto e tem outro setor que praticamente não paga nada. Se nós não acharmos um ponto de equilíbrio, essa balança vai ficar sempre pendendo para o lado e, às vezes, para o lado errado. Imagina, se alguém tiver hoje a sorte de ganhar loteria, ele não vai investir no trabalho, no emprego, na renda, contratar gente, contratar rede de energia, botar trifásico. Não, ele vai botar o dinheiro na aplicação e vai pegar a mulher, vai passear pelo mundo, é muito mais cômodo. Só que isso não vai desenvolver o país e nação nenhuma vai crescer. Então, acho que nós temos que efetivamente avançar nesse projeto de industrialização que dialoga com todos e efetivamente, a partir daí, fazermos com que possamos ter mais valor agregado, o PIB um pouco mais sólido, para que nós possamos dizer também, olha, é melhor investir no trabalho do que na especulação. Perfeito. O senhor falou em reforma tributária, né, deputado? Sobre o guarda-chuva, eu adiciono a comissão, tem comércio, indústria e serviços. Um ponto que está muito polêmico é essa questão dali, que está única para a indústria e para serviços. Esse tema certamente vai passar por lá. Como é que o senhor vê essa questão? Vai passar, já temos uma pré-agenda nisso, mas a grande temática, Fernando, é a seguinte, as pessoas não sabem ao certo o que é essa reforma tributária. Eu percebo isso. Eu falo com o micro e pequeno empresário e diz assim, pois eu estou no Simples Nacional. O Simples Nacional, o faturamento é R$ 4,800. Mas eu já estou muito além disso porque as coisas aumentaram muito de preço nos últimos cinco anos. Então, como é que a gente faz para se reenquadrar? Ou seja, esse assunto tem que entrar nessa reforma. E aí talvez a gente poderia dizer aqui também, de que aquilo que eu disse antes, tem setores que pagam bastante imposto. Aliás, eu vejo muito industrial dizendo o seguinte, olha, eu tenho 20 camaradas lá na produção, eu tenho 30 no escritório por causa desse manicômio tributário, é tripudação, é coisa em cima da outra. Ninguém entende ao certo como é que é a tributação do município com o Estado, com a União, IPI, ICM, PIS, PASEP. Porque esse tributo único é muito bom e bonito, mas certamente alguém vai ter que pagar um pouco dessa conta. Aí eu falo com os prefeitos e fazem as marchas e tem que fazer preocupados. Bom, mas nós já perdemos o ICM com a redução dos combustíveis, da telefonia. Como é que a gente recupera isso? Eu acho que nós vamos ter muito trabalho pela frente. Agora, se há 25 anos a gente diz que a nossa legislação tributária está errada, então vamos corrigir. Talvez a gente não acerte tudo. Agora, se nós não fizermos nada, vai continuar o mesmo erro e aí certamente cada dia que passa é mais um dia perdido. Perfeito. Deputado, o senhor foi idealizador da Frente Parlamentar Mista da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, mais voltada para os pequenos agricultores. O senhor quer dar uma palhinha nela aí para a gente fechar o assunto? Eu acho que eu não sou idealizador, porque na verdade a Frente começou na década de 90 pelo então deputado Roque Zimmermann do Paraná e Exílio Perno do Rio Grande do Sul. Lá que começou. E ela vem sendo renovada de quatro em quatro anos. Eu coordeno ela há oito, agora vamos dia 19 de abril reinstalar ela num grande seminário. Até porque agora muitos estados já têm secretaria específica para cuidar da agricultura familiar e a nível federal foi recriado o ministério. Se nós, sindicatos, cooperativas, municípios, entidades, movimento sindical, social, não dizer para o governo o que nós queremos, daqui a pouco eles vão fazer políticas que nós não queremos e não precisamos. Então agora é a hora da gente dizer para o governo ou para os governos, nós precisamos crédito, nós precisamos reservar a água, nós precisamos investir assistência técnica na pesquisa. Uma vez o agricultor chegava lá no sindicato, na Emater, dizia eu quero comprar um trator. Ah, tem que fazer o projeto assim. Sabe o que está acontecendo agora? Eu quero financiar um drone. E como é que faz? Bom, não sei. Mas a tecnologia evoluiu. As coisas estão diferentes. Para melhorar na questão ambiental, na logística, na produção, na produtividade. E acho que a Frente Parlamentar tem essa missão com seus mais de 200 deputados e 10 senadores de abrir caminho, abrir espaço e dizer, olha, o projeto bom para o desenvolvimento é aqui, para segurar a juventude no campo, para melhorar a educação no campo, internet, telefonia. E, portanto, a comissão está aberta e à frente para a gente poder discutir todas essas questões. Perfeito. Diálogo, né, deputado? Claro. Sem isso nós não vamos a lugar nenhum. Perfeito. Um minuto aí para o senhor fazer as considerações finais e a gente encerrar. Muito obrigado pelo espaço. Estamos à disposição. Quem precisar de nós pode nos acionar sem problema nenhum. 24 horas por dia para trabalhar, para melhorar a vida dos brasileiros. Obrigado, deputado. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, sobre as prioridades dele como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços aqui da Câmara. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre as comissões aqui da casa, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho